Música Tudo é sobre espetáculo Vocês já repararam que a gente vive falando Especialmente quem gosta da Nintendo Vive falando assim, ah gráficos não importam, gráficos não importam Mas gráficos importam sim Eu sempre sou o primeiro a falar que gameplay É mais importante do que tudo E é, só que o espetáculo É uma coisa que importa muito Senão o Nintendo não faria uns vídeos irados Deste de apresentação É sobre isso que eu quero falar hoje Como será que vai ser o espetáculo dos gráficos Do Smash pra Nintendo Switch Então, vamos analisar Olá meus amigos, aqui é o Coelho no Japão Bem vindos a mais um vídeo Dessa série de Smash Que estamos postando aqui toda semana No canal, não se esqueçam de se inscrever Pra não perderem E olha só cara, se você parar pra pensar Desde o Nintendo 64, a preocupação com os gráficos Do Smash é muito grande Mas não no sentido de ser um gráfico realista Porque o papel dos gráficos Do visual do jogo É muito mais do que simplesmente o espetáculo Como o Nintendo 64 não tinha Não poderia fazer gráficos melhores Com um visual mais detalhado O que o Smash no Nintendo 64 fazia? Ele usava um visual bem cartoon E bem cabeçudo Então todos os personagens tem um corpo meio troncudo As proporções não são tão boas assim Não são tão perfeitas Que é justamente por causa disso Pra você conseguir ver os personagens na tela Pra você conseguir separar bem os personagens do cenário E você conseguir jogar direitinho O Nintendo 64 tem essa característica dos personagens Cabeçudos e blocudos Aí a gente evoluiu um pouco pro GameCube Na época do GameCube as coisas já melhoraram Assim a potência era muito maior do videogame Então dava pra ver que a forma dos personagens era muito melhor A resolução era muito mais alta Então os desenvolvedores podiam fazer personagens com proporções mais humanas Digamos assim A cabeça pode ser um pouco menor Eles podem aproximar um pouquinho mais a câmera E afastar um pouco mais a câmera Você ainda consegue definir ali os personagens Como ele tinha uma potência maior Inclusive você conseguia ter cores melhores Então a variedade de visuais Os cenários Tudo foi muito evoluído No Super Smash Bros. Melee Que foi um grande impacto Eu acho que esse foi o único Smash que realmente teve uma grande evolução de gráfico E aí a gente parte pro Smash Brawl Como o Wii Ele não tinha uma potência muito assim Mais gritante de diferença Pra o GameCube Assim como o GameCube foi pro Nintendo 64 A forma que eles encontraram pra alterar o visual do Smash Foi em vez de deixar o jogo com mais shaders E com um visual mais espetaculoso assim Eles tiveram que diferenciar ele através das texturas principalmente Porque eles tinham que manter um gráfico com visual a 60 frames por segundo Isso é extremamente importante em jogos de luta Porque em Smash é que Se você pegar pra destrinchar mesmo a parte técnica do Smash Ela é muito bem feitinha né Como um jogo de luta apesar dele ser pensado O Sakurai já falou muitas vezes Que é pra ser um jogo de party né Inclusive a gente joga na cabeça do Sakurai A gente joga Smash errado Mas voltando a falar dos gráficos Por que que isso importa né Porque se você tá atacando nos frames certinho dos personagens É importante que os personagens tenham 60 frames por segundo Pra que você tenha uma precisão maior Pra que você tenha mais possibilidade Mais controle sobre o movimento A fluidez dos personagens né Então eles precisavam manter isso Eles não podiam sacrificar isso Então eles mantiveram um visual um pouco assim parecido Com uma resolução um pouco melhor do que a do Super Smash do Gamecube né O Super Smash Bros. Melee Não resolução em si Mas o visual, os shaders e tal O espetáculo era mais ou menos parecido Só que eles mudaram as texturas pra deixar um pouco mais realista né Tanto que foi engraçado o vídeo de apresentação do Super Smash Bros. Brawl Que eles colocaram todos os personagens transformando né Fazia até um barulhinho assim Trocando do visual antigo pro visual novo E eles fizeram até uma piada que o Kirby não mudou nada né Porque como é que vai fazer o Kirby realista né É uma bola de chiclete Não mudou muita coisa das texturas do Kirby de um pro outro Só que nesse, no Brawl você vê que as roupas do Mario Elas são, dá pra ver o pano Você tem essa diferença gráfica Que é bem grande né E aí a gente quando pulou até o Wii U né E o 3DS a gente teve uma variação Uma coisa que eles tiveram que trabalhar Porque assim, eles tinham que mudar os gráficos pra ficarem muito bonitos Mas ao mesmo tempo eles não podiam fazer a versão do 3DS ser completamente diferente Então o que que eles fizeram né Na versão de Wii U foi um pulo gráfico bastante considerável né Não só por causa de shaders e não sei o que lá Que deixa as coisas melhores Mas principalmente porque foi o primeiro Smash em HD Então é muito lindo o Smash do Wii U Porque ele roda 60 frames por segundo Ele roda em Full HD Você consegue ver muito mais detalhes Os cenários ficam bem né Bonitos assim Os personagens você consegue ver com uma câmera um pouco mais de longe ainda Tanto que a gente tem o 8 player Smash lá Que é possível ser jogado, apesar de caótico E isso é por causa da resolução maior né E aí a gente tem o Smash do 3DS Que a tela é pequenininha, a resolução era super pequena Então pra compensar isso o que eles tiveram que fazer é colocar um contorno nos personagens Então assim você pode controlar inclusive o quanto de contorno que você tem Mas por padrão todos os personagens eles tem um pouco de contorno E por que? Porque a preocupação principal dos desenvolvedores não é deixar o jogo super realista né O Sakurai quer principalmente que os personagens se destaquem bem do cenário Que você consiga ver bem o seu personagem Pra que você não se perca né Ainda mais num jogo onde tem item pra todo lado É tudo bastante caótico É muito importante que você consiga saber o que tá acontecendo Porque Smash todo mundo sabe Todo mundo que joga Especialmente 4 players né 4 jogadores Sabe que é Às vezes você se perde ali no meio Então eles tem que ter uma preocupação bem grande com isso Pra que minimize esse problema né Então no 3DS isso era a maior preocupação deles em relação ao gráfico principalmente né Em relação ao realismo né do Wii ele foi removido Agora no Smash de Wii U de 3DS os personagens voltaram a ter um visual mais cartoon Texturas mais cartoon né Até as animações dos personagens é bem mais cartoon né Você vê a diferença do Smash pra Wii E isso permitiu que eles conseguissem incluir diferentes personagens de diferentes jogos né A Smash aliás tem uma grande preocupação dos gráficos é essa Você precisa incluir diferentes personagens de mundos diferentes De jogos diferentes De uma forma que eles consigam se conversar entre si né Não fique muito distoante Não fique bizarro né Por exemplo Vocês já jogaram Playstation All Stars Battle Royale Eles tentaram fazer o máximo que eles conseguiram Mas eles falham um pouquinho Aonde o Smash acerta muito né Que é justamente nessa parte Por exemplo Vocês estão vendo aí na tela agora Como muitas vezes você não consegue diferenciar Especialmente nas partes mais escuras Que eles permitiram ter né Pra deixar um visual mais bonito Eles colocaram sombra né Das plataformas no cenário Coisa que a gente não vê tanto nos outros Smashes né Que acaba fazendo com que o personagem se esconda um pouco ali né E outra coisa que o Smash toma muito cuidado É essa questão da partícula Tudo que o personagem faz tem um efeito de partícula Sai uma fumacinha Sai um brilho E o Playstation All Stars Battle Royale Que é um jogo difícil de falar o nome né Ele peca um pouquinho nisso Ele tem É um jogo muito bem feito Só que essas pequenas coisas Acabam tirando um pouco Dessa qualidade Desse polimento que a gente vê em Smash E a gente não vê tanto assim No Playstation All Stars Battle Royale Claro que não é sempre né Mas isso acontece muito mais do que A gente vê acontecendo no Smash O próprio videogame Dunk falou Esses dias em um vídeo Que os jogos de hoje em dia Eles tentam encher o visual do jogo de shader E um monte de efeito de brilho Efeito de um monte de coisa Que acaba atrapalhando o seu jogo né Ele deu uma comparação entre Halo com o visual antigo E o Halo com o visual novo No antigo você conseguia ver claramente Onde que estão os inimigos Você conseguia ver qual que é o inimigo de cor diferente né Qual que é o mais forte, qual que é o mais fraco Um é o vermelhinho ali Ele é mais forte do que o outro E aí você troca pro visual novo Instantaneamente você fica numa desvantagem Porque você consegue diferenciar muito menos Esses personagens que estão na tela Halo 5 é um bom exemplo O que é muito bom no seu screen no jogo Eu não sei onde começar O que eu estou a fazer? É isso um bad guy ou um lens flare? Tem como 50 sources de luz E os inimigos só blendem Right into the environment É um clúter de overload Agora, olha o Halo 1 Olha o quanto visual clarity você tem O que os inimigos tem Os brilhantes, contrasting cores Eles popem Right out da background O que a player sabe exatamente O que eles estão olhando Of course, você tem O que é o Red Elite Que é mais poderoso Que é mais poderoso Que é mais poderoso E aí E aí Boop Você tem o novo gráfico E aí E aí E aí E aí Isso influencia diretamente No gameplay Então essa é uma preocupação Muito grande Em Smash E aí a gente vê Que isso possibilitou Os oito jogadores E mesmo assim Cara Se você for olhar O Smash de oito jogadores Ainda é bem difícil De você jogar Porque a câmera fica bem afastada Você não consegue ver bem Os seus personagens Então é disso que eu estou falando Essa dificuldade Que adiciona Quando você está jogando Tem a ver totalmente Com os gráficos Então gráficos importam sim E muito Mas e como será Que vai ser os gráficos Do Smash Para Nintendo Switch A gente vem falando Um pouquinho da evolução Eu quero mostrar para vocês Essa imagem aqui Olha só Essa evolução Por exemplo Do Fox Dos gráficos do Fox Você pode ver Através dessa imagem Que a evolução gráfica De Smash Nunca foi tão Realmente muito gritante De um jogo para o outro Assim como você vê Por exemplo Na série Mario Você vê aí Que o Fox Ele era bem quadradão Bem cabeçudão Aí aquela coisa Que eu falei Que ele trocou E ficou com o visual Um pouco mais humano E aí depois ele trocou Continuou mantendo Essa proporção Só que com Um mais pelos Uma coisa mais realista E aí de novo No Smash Para Wii U Você vê que até A animação do personagem As cores são mais vivas Que é justamente Para dar Esse efeito mais Cartoon Agora vocês entendem O que eu estou falando No Smash Switch A gente consegue pegar Uma dica Que essa evolução Deu para a gente Para começar A extrapolar Primeiro que Uma das maiores dicas Que a gente pode ter É justamente isso Que a gente está vendo Aqui atrás Essa apresentação Dos personagens No Smash do Wii U E de 3DS Eu acho que Ela é uma representação Do que o Sakurai Gostaria de envisionar Para Smash No geral Porque também Nessas animações Eles precisam ter Essa preocupação Dos personagens Encaixarem entre si No mundo Eles precisam representar Bastante bem Como é que vai ser O personagem no jogo Porque você não pode Fazer um personagem Com um estilo visual Completamente diferente Apresentar ele E depois no jogo Ser muito diferente Apesar de que tem Vários estilos artísticos Diferentes Nessas apresentações De personagens A gente vê Que tem algumas delas Que seguem mais O estilo artístico Do próprio Smash Tipo essa aí mesmo Que a gente viu Do Villager também A do Mega Man A gente vê que os personagens Têm aquele estilo Então eu acho que É isso que o Sakurai Quer atingir Quando ele puder Extrair esse poder Do videogame Agora eu não acho Que o Switch Claramente tem o poder De fazer um visual Daquele Então eu acho Que o que eles vão fazer É tentar se aproximar O máximo possível Disso Um bom indicativo É justamente O trailer De apresentação Do Smash Do Nintendo Switch Ah Que trailer maravilhoso Né galera Nossa senhora Que trailer irado A gente tem A comparação visual A gente vê Que vocês viram No meu vídeo de react Que assim que apareceu Os Inklings Eu logo na cara Falei assim Smash Né Porque não só Porque eu tava esperando Que eles fossem Anunciar o Smash Talvez anunciando os Inklings Né Que era um personagem Que todo mundo queria muito Mas também o estilo visual Daqueles personagens Eles tem alguma coisa De Smash Que eu não sei Decifrar exatamente Pra vocês o que que é Mas ele tem um quê De Smash Então eu quero colocar Lado a lado A apresentação Do Splatoon Pra Wii U Original Que foi esse vídeo De apresentação Do Splatoon original Que foi a referência Pra fazer essa apresentação Dos Inklings Pra Smash Pra Nintendo Switch Então eu queria Colocar lá do lado Pra vocês conseguirem ver Bem a diferença visual Entre eles Vocês podem ver aí Que rolou uma evolução gráfica Né Nesse visual Não só em questão Da resolução Obviamente Mas também no próprio brilho A textura Dos personagens Assim como Splatoon 1 Pra Splatoon 2 Você vê que na tinta Especialmente Dá pra ver bem isso No single player A tinta tem um brilho Nesse Smash Tem um quêzinho De polimento a mais E dá um estilo visual Né A própria iluminação O jeito que os personagens São iluminados O jeito que os personagens Refletem a luz Isso mexe bastante Com o visual de Smash E mostra Essa evolução Então eu acho que Esse é um bom indicativo Do que a gente pode esperar Do visual Do Smash Pra Nintendo Switch Não que vai ser igual Essa CG Né Mas esse estilo artístico Mais polido Baseado no visual Do Smash Pra Wii U Que já tinha esse visual Mais cartoon É o que a gente pode esperar Desse novo Smash Pra Nintendo Switch Outro exemplo que eu quero dar Pra vocês De como Desse quê Que eu falo De visual de Smash É que Algum Tem um artista Que tem um canal Que ele pega Personagens de outros jogos E tenta fazer uma Uma ilustração deles Bem no estilo de Smash Pra Switch Eu gostei bastante Dessa aqui Que eu estou mostrando Pra vocês Aí na tela Se não me engano O nome desse personagem É Lilat Que é daquele jogo Freedom Planet Que é bem parecido Com o Sony Que é um jogo Muito legal E vocês podem ver Que eles usaram Bem esse estilo de Smash Que a gente está acostumado A ver Então eu acho que A Nintendo vai continuar Com essa evolução De pouquinho em pouquinho No visual de Smash O que a gente pode esperar É uma versão Menos iluminada Menos sinistrona Desse estilo artístico Que a gente viu No trailer de apresentação Dos Inklings Agora Outra coisa Que eu queria mostrar Pra vocês Como referência São os filmes de animação Hoje em dia A gente tem os filmes De grande orçamento E a gente tem os filmes Um pouco de menor orçamento Que a gente sempre vê Que esses filmes 3D De animação De menor orçamento Eles tem um visual Meio parecido O rosto dos personagens Ele é mais plástico Mais fácil de animar E eu acho que Uma grande diferença Pra esse Smash Vai ser Uma evolução Do que a gente viu No Smash pra Wii U O Smash pra Wii U Os personagens todos Tinha uma grande expressão Você conseguia ver Muito bem a expressão No rosto dos personagens E o motivo deles Terem investido nisso Era justamente Por causa da resolução maior Que a gente conseguia Ver melhor o rosto Os detalhes dos personagens Então Eles focaram Em deixar os personagens Quando levam uma porrada Fazer uma Ah Uma cara muito mais Expressiva E assim como As partículas Que saem na hora da porrada Elas tem muito mais detalhes Eu acho que eles vão investir Bastante nisso De deixar as partículas Bem polidinhas De deixar o visual Dos personagens Bem animado Assim como a gente vê Em filme de animação E talvez com um estilo Visual desses De filme De filme de Hollywood Agora o exemplo definitivo De como vai ser o visual De Smash É justamente de outro jogo Da Raul Laboratories Que é Kirby galera Kirby Pra Nintendo Switch Tem um visual fantástico Os cenários São lindos Eles tem uns efeitinhos De blur no cenário Que deixa um pouquinho Borradinho Que fica lindo Esse novo Kirby Tá com um visual Muito bonito Eu acho que é bastante isso Que a gente pode esperar Desse novo Smash É um visual bem polido desse Com as partículas Muito bem polidas E ao contrário de Kirby Rodando a 60 frames por segundo Então eu acho que a gente Pode esperar que vai ser Um pouco menos disso Ou então que tenha Um pouco menos de polígono Talvez com a câmera Um pouco mais afastada Eles consigam fazer isso Mas definitivamente Essa é uma referência principal Do que a gente pode esperar Agora o que que eu quero Né Eu tô falando o que que eu acho Que vai ser Mas o que que eu quero Sinceramente galera Eu quero que esteja Um visual bem parecido Com esses filmes aqui Que eu tô mostrando Pra vocês aqui na tela Eu acho que vai ficar Bem bonito se Eles conseguirem capturar Esse Essa técnica de animação 3D Dos filmes mais atuais E aplicarem pra Smash Mas outra coisa Que eu gostaria muito de ver Era um híbrido Entre esse visual 3D que a gente espera Né Com bem polido Com também Com aquele visual Do 3DS Com as linhas Em volta dos personagens Com os contornos Né Usando Esse vídeo De apresentação Do Little Mac Vocês veem que Obviamente É 2D ali Você vê que é muito mais Estilizado do que eu tô Querendo dizer Mas pensa casar isso Com esse vídeo De apresentação Do Capitão Falcon Que eles colocaram Um céu shading Né Eles colocaram Um visual bem diferente Mais de desenho animado Parecendo as animações De Fire Emblem Awakening Agora imagina Casar esses dois Pra fazer um estilo Mais ou menos Que use um pouco De céu shading Use um pouco de contorno Eu acho que ia ficar lindo Eu acho que ia ficar Muito interessante Então eu gostaria muito De ver Ou um visual Bem trabalhado 3D Dessa forma Que eu mostrei Pra vocês anteriormente Ou Um casamento Desse Com um pouco De céu shading Um pouco A Nintendo Investir mesmo Em deixar um pouco Mais cartoon Smash E com um pouco Mais desse contorninho Que eu gosto bastante Agora vocês Digam pra mim Como vocês querem Que seja o visual De Smash Vocês querem que seja Um pouco mais realista Como foi o Playstation All Stars Battle Royale Com texturas mais realistas Só que com shaders Pra deixar o negócio Bem polido Bem bonito Ou se vocês querem Um estilo mais cartoon Nesse estilo de Kirby Ou se vocês querem Um estilo mais cel shading Tipo Essa animação Do Capitão Falcon Deixem aqui nos comentários As ideias de vocês O que vocês acham O que vocês esperam Pra esse novo Smash Ah como é legal Falar de Smash Né galera A gente tá ansioso aí Esse foi mais um vídeo Dessa série que eu tô fazendo De Smash agora Toda semana Um vídeo Pra gente começar A debater essas coisas Nas próximas semanas Eu vou falar Os personagens Que eu tô esperando Os modos de jogo Que eu espero no Smash E tem muito mais Pra gente conversar Então deixa um likezinho No vídeo se você gostou Pra que ele seja recomendado Aí na sua página inicial Do YouTube Ou então Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E não perder os outros vídeos Também que tem ficado Bem legais aqui no canal Então muito obrigado Por terem assistido até aqui Não se esqueça Que no final de todo o vídeo A gente tem um bônus E a gente se vê No próximo vídeo De Smash Um tapa aqui na pata do coelho Pra dar sorte E valeu É hora do bônus Que vamos fazer É fazer esses japoneses Todos provar o que? Cachaça Cachaça Vira, vira, vira Vira, vira, vira Virooo Vira, vira, vira Já tá com ele Eu sou Vira, vira, vira Vira, vira, vira A CIDADE NO BRASIL